Que droga, eu não consigo passar essa fase ou fase difícil do caramba? Duas horas depois... Nossa, você tá aí bem cedo, pode jogar uma bola, sai desse negócio aí, ó. Só fica nisso aqui, caramba. Deixa eu jogar meu jogo. Morri! Nossa, mas esse cara é chato, se eu vencer ele aqui na minha frente eu daria um soco nele. O que é esse cara aí? Não te interessa? Então, esse cara é um bosta, eu não gostei dele. Ele é muito grosseiro, sem graça. O que é esse cara? Fala aí! Ai, não te interessa, me deixa em paz! Ai, desculpa aqui, tá? Desculpa aí pelos gritos, tá? Ignora essa parte. Mas por que você daria um soco nele? Não te interessa, eu já falei. A conversa é minha e ele é meu amigo, e não tu. E esse amigo ali que é? Não te interessa? Ah, fala aí, fala aí. Não vou falar, vai ficar querendo. É mesmo, é? Morri o foco da minha mãe, você vai ver o foco da minha mãe. Nossa, Larissa, amanhã me deu uma festa uma da hora, pesada. Eu não, eu não quero ficar aqui em casa, não quero pegar a corona, não. É toda pesada, uma festa da hora. Oxe, o corona tá horrível, cara. A corona tá cada vez pior. Vai ser muito do cacete. Não, nem querendo, eu vou ficar aqui em casa, vou ficar dormindo, fazendo as minhas coisas. Música Ô Tony, deixa eu jogar por favor. Não, toma por favor. Deixa eu jogar. Sai fora? Deixa eu jogar, caramba. Ô mãe, o Tony, quem não quer deixar eu jogar? Que merda, hein? É os momentos. Um, dois, três, gravando. Não, pode, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Vai dar o boca de valeta. Que boca de valeta? Nada a ver, vai ficar falando palavrão. Não, só fala merda, seu idiota, só isso. Irmão. Os irmãos brigando. Tá, o irmão brigando, fala. Então, aí vai... Não tem sentido. Então, tá, eu vou falar com mais que... Não tem irmão brigando, não existe irmão brigando ali. Então, o que, o cu cabeludo? Se quiser, abaixa as calças aí, grava. Por que o meu cu não é cabeludo ou sem graça? A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. E aí, sempre negativa. Ah não, aí você fala, mas não vai, não vai pegar nada disso não ali. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. E aí acabou, e aí já vai. Aí eu, aí eu tô pegando a máscara. Aí você fala de passão, você pô de máscara e de... Pra que pegar a máscara? Você é o que tá chamando ela pra ir no currar, que ela é a negativa. Pra fazer, mas que a máscara é a negativa. Isso.